Sando, o que você tem aí? Professor, diante de tudo que o senhor ficou falando aí agora de Jesus Cristo, né, sobre Deus também, fiquei aqui pensando aqui, que quanto mais a gente se aprofunda em Jesus Cristo também, mas muitas pessoas dizem que... Outro dia eu vi um comentário numa notícia sobre o discurso do Papa no Natal, e uma pessoa fazia um comentário lá embaixo, dizia que religioso nenhum é digno de alguma consideração intelectual, eu fiquei pensando, meu Deus, é um exercício intelectual você acreditar em Deus, até tem aquele livro também do senhor que eu já li, Fé e Ciência, né, como que fala da criação do universo e tal, a gente vai vendo das misteriosas coincidências, que muitos cientistas veem como acaso, mas existem alguns cientistas lá, a comunidade científica que vê aquilo ali como a mão de Deus. Tem dúvida, e muitos, né? Exatamente, então assim, até essa crença na existência de um Deus, e diante de tudo que o senhor falou aí, os racionalistas, né, que se dobraram diante daquilo, porque é exatamente na essência de Jesus que está a essência do ser humano, né, e a gente vai se descobrindo. O que eu acho interessante, ô Sando, é o seguinte, quando a gente vê esses racionalistas que não acreditavam em Deus, portanto é que eles entronizaram a deusa da razão na catedral de Notre Dame de Paris, e fizeram uma festa dentro da catedral, o que foi inclusive uma profanação. Esses homens não duvidavam da existência de Jesus Cristo, como muitos hoje duvidam. Será que Jesus existiu? Esses homens não duvidavam. E pelo contrário, ainda diziam, não houve ninguém na face da terra como Jesus. É o suprassumo da humanidade. Vocês entenderam? E aí que eu queria fechar, como o padre fecha aqui, sem querer contar todo o livro, porque o livro tem muito mais coisas, né, ele diz assim, ele fecha dizendo assim, das duas uma. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Ou Jesus Cristo era um doido barril, um lunático, um farsante, um mentiroso, ou então era Deus. Não tem meio termo. Por quê? Um homem que chega e diz assim, eu sou a luz do mundo, quem não anda comigo anda nas trevas. Espera aí, esse cara ou é um doidinho, que não sabe o que está falando, ou então é Deus. Concordam comigo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou um caminho, uma verdade, uma vida, não, eu sou o único, a vida única. Espera aí, ou esse cara é um doidinho, ou ele é Deus. Ele tem razão. E mais coisa que Jesus disse, falou para os judeus, se vocês não acreditarem em mim, vocês vão se perder. Quem não está comigo, está contra mim. Quem é que é capaz de dizer isso, gente, de nós? Ou é um doido, um lunático, ou então é Deus. Quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não terá vida eterna. Espera aí, é maluco, ou é Deus? Mas, espera aí, então, o padre Laburu diz, maluco, ele não é, porque os racionalistas disseram que ele foi o supra-sumo do ser humano, não era maluco, não era lunático, não era farsante, não era mentiroso. Então, o padre conclui, só tem um jeito, é Deus. É bonito, não é? Na matemática, a gente chama isso de provar pela exclusão do absurdo. Na matemática, isso é um meio de provar um teorema. Você prova que é aquilo, ou então o resto é absurdo. Descarta o absurdo, você fica com a prova do teorema. É mais ou menos o que ele usou na teologia, na filosofia. Mas tem muito mais coisa. Eu quero mostrar aqui agora, outras coisas impressionantes, que não é só desse livro, é também dos livros de Daniel Rupp, de outros livros. Mas também o padre Laburu chama a atenção. houve mais de 30 profecias, mostrando o que ia acontecer com Jesus. E essas profecias se cumpriram na íntegra. E o mais interessante, eu vou passar essas profecias aqui para vocês verem bem. Por quê? Porque nós estamos tratando aqui, gente, do ano da fé. E a nossa fé é Jesus Cristo, concorda? Que fundou a igreja e nos salvou. Essa é a nossa fé. Tanto é que se você rezar o credo, a maior parte do credo é Jesus Cristo. Não é? Seu único filho, nosso Senhor, que nasceu sob o poder da Virgem Maria, mas foi crucificado, morto, sepultado, deixou a mansão dos mortos, restou o terceiro dia, subiu ao céu. O credo, o eixo do credo é Jesus Cristo. Entenderam? Por isso que eu estou aqui, gastando esse tempo. porque se nós tivermos solidamente a cultura, a cristologia, a nossa fé fica robusta. Esse livro é um livro que deixa a fé da gente robusta. Você pode sofrer trombada que você não cai. Porque você tem background, como diz o inglês, você tem base. Então, uma coisa muito interessante, são essas profecias. Agora, notem bem, gente, quem é que fez essas profecias? Foram os profetas. Jeremias, Isaías, Baruc, Miquéias, Sofonias, Malaquias. Quando, gente? 700 anos antes de Cristo. Isaías disse que nenhum osso dele vai ser quebrado. Vamos ver as profecias. Agora eu pergunto, gente, quem é de nós aqui que quer dizer para mim que daqui a 30 dias vai chover ou não? Quem de nós aqui é capaz de dizer para mim qual vai ser a inflação do Brasil o ano que vem? Quem de nós aqui é capaz de dizer quem é que vai morrer de importante o ano que vem? Ninguém. Ninguém de nós é capaz de fazer previsão, nem com uma semana de antecedência, nós não conseguimos fazer. E os profetas fizeram com 700 anos de antecedência. Ó, gente, aí tem que ter algo extraordinário. Aí tem que ter algo sobre o humano. Aí tem que ter algo revelado por Deus. Para quê? Para que os judeus soubessem quem era o Messias quando ele chegasse. Por isso que Jesus dizia, para que se cumpra as Escrituras. Para que se cumpra as Escrituras. quando ele foi ser batizado e o Batista não queria batizá-lo, João Batista disse, não, peraí, eu que tenho que ser batizado por você. Ele disse, não, por ora vamos deixar assim, para que se cumpra as Escrituras. porque as Escrituras falavam dele. Então, esse é o outro dado que revela a divindade de Jesus Cristo, que o Padre Lavourou chama a divindade de Cristo nas profecias. Então, vamos ver aqui alguma coisa. Olha o que Jesus dizia, para que se cumpram as profecias até o fim. E ele morreu na cruz dizendo o quê? consumatum est. Tudo está consumado. Cumpri tudo. Tá? As Escrituras dão testemunho de mim. João 5, 39. Falou para os judeus, vocês não acreditam em mim? Olha as Escrituras. As Escrituras são de vocês. Interessante que as Escrituras não são de nós católicos. As Escrituras são dos judeus. Santo Agostinho dizia, não somos nós católicos que guardamos a prova da divindade de Jesus. são os judeus que guardaram. Vamos. Pode passar. Mais de 30 predições se cumpriram rigorosamente. Cinco séculos antes de sua vinda já tínhamos a descrição dos traços do Messias. Como comentou Santo Agostinho. Santo Agostinho fez o seguinte comentário. Olha que interessante. Ele disse assim, não nós, não nós católicos, mas os judeus são os conservadores desses livros que são nossos. quando queremos demonstrar que Jesus Cristo foi profetizado, apresentamos esses livros aos pagãos. As Escrituras, mas não fomos nós que guardamos as Escrituras, foram os judeus que guardaram 700 anos. E a fim de que os obstinados em não crer, não viessem dizer no que tais livros foram por nós compostos e adaptados ao acontecido, agindo assim como falsificadores, como para que ninguém dissesse que nós católicos é que inventamos essas profecias, não fomos nós que guardamos por um judeu. Estão entendendo o que Santo Agostinho está dizendo? Vai, precisamente por isso podemos convencê-los. Convencê-los quem? Aos pagãos. Vocês estão entendendo o que Santo Agostinho está dizendo? As Escrituras que nós mostramos para vocês pagãos para mostrar que Jesus é o Messias, não fomos nós que guardamos, que escreveram, foram judeus, que nos perseguiram, com evidência de que tal não é assim, porque todos esses livros em que Jesus Cristo está profetizado, todos estavam séculos antes da vinda de Cristo em poder dos judeus, eles são seus guardiões. O padre Lamorúcio cita isso na página 30. Bom, vamos em frente. Agora que eu mostro algumas dessas 30 profecias, não vou mostrar todas por causa do tempo, mas vejam como o Messias foi profetizado milimetricamente, vejam, vamos recordar algumas coisas, nós todos já lemos a Bíblia, lembramos dessas coisas, não é? Ele descenderá de Isaac, olha gente, de Isaac, de Jacó, da tribo de Judá, da família de Davi, veja bem, veja bem que Isaac, filho de Abraão, Isaac gerou Jacó, mas Jacó tinha 12 filhos, eram as 12 tribos, Zabulão, Nefitalê, Asser, Ediceta, Judá, Benjamim, José, o profeta diz, vai ser da tribo de Judá que ele vai nascer, não é? Da família de Davi, a tribo de Judá era cheia de gente, vai ser de Davi, já foi apontando assim ó, pá, 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 não é? E não aconteceu isso? José da tribo de Davi, porque para o judeu, quem dava a genealogia não era a mulher, era o homem, aí tem que entender a cultura judaica, como José era pai de Jesus, por adoção legal, ele deu a descendência de Davi a Jesus, porque ele era da tribo de Davi, Maria também era, não é? era da tribo, mas aí aparece a palavra José, porque para o judeu a descendência vem pelo homem, não vem pela mulher, não é? Bom, ele nascerá de uma virgem, não é? O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, e nasceu de uma virgem, não é? Não cessará o poder supremo da tribo de Judá enquanto não vier o Messias, está lá em Gênesis 49, lá o Gênesis já falava isso, da previsão do Messias, o renovo sairá do tronco de Gessé, quem é Gessé? Pai de Davi, pai de Davi, e o rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, então os profetas já foram talhando direitinho a figura do Messias, o profeta Daniel profetizou que ao fim dar 70 semanas de anos se daria a prevaricação do povo, quer dizer, o povo ia adorar aqueles deuses todos, não é? ia ser levado para o Egito seguindo-se a morte do Messias, isso se cumpriu, claro que isso aqui exige uma explicação mais detalhada que eu não vou entrar por causa do tempo, o profeta João profetizou que o Messias penetraria no templo de Jerusalém reconstruído reconstruído após após a volta da Babilônia, Jesus entrou no templo reconstruído após a volta da Babilônia, não é? que foi no ano 587 a.C., e o templo que foi restaurado por, pelos judeus, Neemias e Esdras, não é? está lá nessas duas cartas da Bíblia, a reconstrução, o Messias entrou nesse templo, Jesus entrou nesse templo, o profeta Malaquias confirmou a predição dizendo que o Messias viria para o segundo templo, esse templo que foi reconstruído, após sua vinda permaneceria para sempre destruído, após a sua vinda, esse templo permaneceria para sempre destruído, disse o profeta Malaquias, e Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, cumpriu-se a profecia de Malaquias, está? Confirmou Malaquias a previsão de Ageu, Ageu já tinha previsto isso, e anunciou que o nascimento do Messias seria em Belém, você Belém de Judá, não é a menor das pequenas cidades de Judá, porque de Ti vai nascer o Salvador, está aí, Isaías profetizou que o Messias pregaria especialmente na Galiléia, aconteceu, vocês estão vendo as citações aqui, é só conferir as citações com calma que você vai ver, tá? Zacarias predisse que a vinda, não vendo, a vinda do Messias seria por trinta moedas, olha que profecia, gente, ele vai ser vendido por trinta, e o que que aconteceu? O Judas vendeu por trinta moedas, o profeta Zacarias, meus irmãos, é lá, séculos antes de Cristo, não é? Trinta moedas, e que o traidor avançaria no templo, Judas não jogou tudo lá no templo, foi se enforcar, e com ela se compraria uma olaria, comprou aquele campo lá, né? Chamado campo de sangue, está aí, Zacarias 9, os salmos, os salmos então anunciaram o Messias de muitas maneiras, os salmistas anunciaram que o Messias seria despojado de sua túnel, dividida por sorteio entre os soldados, ver lá o salmo 21, não é? O que mais? Seria morto com mãos e pés transpassados por cravos, está lá no salmo 21, 17, no suplício da cruz sofreria sede, a língua colada ao paladar, e lhe daria um vinagre para beber, está tudo no salmo, direitinho, não é? Todos zombariam dele na cruz, esperou no Senhor livre, o salvo, não é? Se é que o ama, o salmista já dizia quanto, gente, a maioria do salmo é de Salomão, Salomão é do ano mil, ou seja, mil anos, não é? É, de profecia, Zacarias completa anunciando que permaneceriam a olhar o cadáver àqueles mesmo que o haviam atravessado com suas lanças, Isaías predisse que o Messias seria apontado como malfeitor, e entre eles colocado, não é? O Isaías 53, seria condenado à morte, haveriam desbofeteá-lo, açoitá-lo e nele escarrar, Isaías 50, seria despojado de sua túnica dividida por sorteio de soldados, seria morto, etc, já passei isso, não é? Vai. Na cruz, sofreria ele o tormento da sede, a língua e tal, também já passei, já coloquei, todos quantos viam cravado, enfim, gente, são mais de 30 profecias, pode ir passando aí, as pessoas vendo aí no seu computador, vendo aí no seu televisor, outras, pode ir passando, outras profecias, olha que interessante essa daqui, o Messias seria traído por um amigo, não é? Salmo 41, 9, Salmo 55, cumprimento exato, está lá em Mateus 10, 4, João 13, 21, então aqui eu jogo a profecia e o cumprimento dela, pode passar, seria vendido por 30 moedas, aqui está a profecia, aqui está o cumprimento, as 30 moedas seriam lançadas no tempo, aqui está a profecia, aqui está o cumprimento, para a gente ver que a coisa fechou, entende? Por quê? Porque Deus precisava deixar bem claro para a humanidade, quando o Messias chegasse, para que não novidasse, as escrituras falam de mim, Jesus disse, é preciso que se cumpra as escrituras, gente, tem algo de divino nisso, não é possível tantas profecias, com séculos de antecedência, baterem, fecharem exatamente, é aí, que esse padre enxerga a divindade de Cristo nas escrituras, na profecia, é muito bonito tudo isso, não é? Passa mais um pouco, Wesley, seria, o Messias ficaria mudo diante dos seus acusadores, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, o profeta Jair, está aqui o cumprimento, não é? Depois, seria açoitado e ferido, o Messias seria esbofeteado e cuspido, aqui é um outro quadro que eu apresento, a profecia e o cumprimento dela, seria escarnecido, suas mãos e pés seriam transpassados, não é? Seria crucificado entre os malfeitores, um ladrão de cada lado, um malfeitor de cada lado, ele intercederia pelos seus algozes, pai, perdoai-lhes, não sabe o que faz, é impressionante, quando a gente lê essa lista completa, isso me deu um trabalho danado, isso aqui não está tudo nesse livro aqui não, isso aqui, olha, como dizia um professor meu, eu tinha um professor de ciência que dizia, essa paginazinha aqui de papel, não vendo nem por sete moedas de ouro, porque me custaram muitas noites, em claro, mas vale a pena, sabe, porque isso, isso deixa a gente, a fé da gente robusta, entende? A fé não vem só, né, de uma vida de caridade, sim, de uma vida de oração, sim, mas a fé vem também, aquilo que São Pedro disse, está preparado, para dizer aos outros, a razão da sua fé, tem muito jovem que se perde, vai para a seita, porque não conhece isso, meu Deus, jovem, deixa eu, deixa eu te dar um conselho, leia este livro, Jesus Cristo é Deus, e depois leia esse livro, porque sou católico, pelo amor de Deus, antes de você partir para uma seita, leia esses dois livros, são fininhos, não é como esse aqui, os dogmas da fé, que é um calhamaço, aqui já é a doutrina, aqui é depois que você tiver decidido, depois que você decidiu o caminho do Cristo, aí você lê esse, por enquanto não leia não que você vai assustar, lê primeiro esse aqui, bem fininho, deixa um pouquinho mais grosso, aí depois você pega os dogmas da fé, pode pegar o da inquisição, aí você vai, aí você vai desbravando a floresta. Professor, e digo mais, leia o jovem, leia até mesmo antes de entrar em uma universidade, uma faculdade, não é? Sim, porque na universidade, se o jovem não tiver uma fé robusta, o que eu chamo de uma fé robusta? É uma fé consciente, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, eu conheço a história de Jesus, não vem mentir para mim, que você não vai me enganar, entendeu? Se você não tiver uma forma, o jovem vai para a universidade, coitadinho, mal sabe os dez mandamentos, mal sabe quais são os sete sacramentos, e chega lá, sofre aquela enxurrada de heresia, de ateísmo, de laicismo, fica com ódio da igreja, com raiva do Papa, querendo nunca mais entrar numa igreja para rezar. Faltou isso. O que diz o profeta Oséias? Oséias 4,6, meu povo perece por falta de conhecimento. O profeta Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. É o que o Papa está dizendo, o ano da fé é para isso, é para colocar isso a doutrina. Entende? Quando eu vejo, gente, o vídeo que eu vi, da PUC de São Paulo, como doeu no meu coração, a gente vê tantas moças bonitas, tantos rapazes bonitos, ali, no meio daquela zombaria do Papa, sabe, eu fiquei sentindo aquilo que Jesus disse na cruz, Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. São pobres jovens, que não receberam nada de religião, nada, por isso são envenenados assim, sabe, gente, aos montes, e fazem essas coisas. Sabe, dá uma dor realmente profunda, a gente vê isso acontecer. Sabe, eu espero que esse esforço que eu faço aqui, para trazer um pouco dessas coisas, seja multiplicado. Eu peço a vocês que levem isso para os outros, levem os seus filhos, levem os seus jovens paroquianos, façam escolas da fé, nas suas paróquias. Não é essa que eu faço, que eu não sei nem se é a melhor, se é a que deve ser feita, mas, sabe, que não se deixe de pouco, diz o profeta José, perecer por falta de conhecimento. A nossa fé é maravilhosa, gente. A nossa fé é encantadora. Encantadora. Entende? Gente, eu fiz doutorado em Física, em Ciências Aeroespaciais, no ITA, em São José dos Campos. Eu tive um orientador, que era da NASA, nos Estados Unidos, doutor Gerrit Adeus Celava. Ao mesmo tempo, eu fiz Teologia, e a Teologia iluminou para mim, a Física, a Física iluminou a Teologia. Eu disse para o doutor Celava, doutor Celava, a Teoria Geral da Relatividade, que eu aprendi com o senhor do Einstein, me ajudou a entender Escatologia. Me ensinou a entender, que o mundo no além, é completamente diferente, não tem, a Relatividade do Einstein, me ajudou a entender, que o mundo no além, não tem mais tempo, não tem mais espaço, é por isso que Jesus, atravessava a parede, aparecia no cenáculo, porque é um corpo, que não ocupa mais espaço, então ele passa por dentro, de um orifício, de um décimo de milímetro, porque ele não precisa mais de espaço. Vocês entenderam? Então, a Ciência e a Fé são irmãs, mas, quando o jovem, é envenenado na religião, ele começa a achar, que a religião, bate contra a Ciência, e não bate, não bate, são irmãs, amigas. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já, para continuar, a nossa conversa. Amor tão grande, Amor tão grande, não pode. Amém.